E o combate incansável ao comércio de drogas não para por aí. Também em Varzegrande, outras três pessoas foram presas com maconha e cocaína. Tá aí, ó, mais um trio aí no Muro das Lamentações. Vamos ver a reportagem. Região do 13 de setembro, onde três suspeitos estavam na frente da sua casa, traficando, tranquilo, mas aí chegou a viatura do GAP e a coisa mudou. Tivemos informações por populares, moradores da região do Novo Mato Grosso, 13 de setembro, de que teria uma grande quantidade de usuários deslocando na rua Rondonopes, nessa residência, onde estaria um grande comércio entorpecente lá. Diante das informações, durante a operação asfixia, deslocamos no intuito de fazer a saturação e abordagem, na qual, diante do fragrante delito, fizemos a abordagem, localizamos o entorpecente com os suspeitos, tanto os dois do sexo masculino como a do sexo feminino, que estava segurando uma criança, na qual ela usava essa criança para esconder o entorpecente na roupa. Foi feita a abordagem, localizado, diante do fragrante delito, fizemos dirigência no interior da residência, na qual encontramos o restante do entorpecente. As imagens de Valdo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles. Obrigado.